Eu vou convidar agora para fazer parte da mesa, na qualidade de debatedores, o Marcos Bafuto, que é superintendente de serviços públicos da Anatel, e os consultores Renato Guerreiro, da Guerreiro Teleconsult, e Ricardo Dissler, da Century. Bom, pela programação, a gente teria até as três e meia, mas imagino que o tempo é muito curto e, se houver disposição, a gente pode ir, acho que tem problema nenhum, avançar um pouco até as quatro horas. Bom, para começar aqui, sei que a plateia já deve ter as suas perguntas, a mesa também, vai ser uma coisa bem sem dinâmica, as pessoas podem intervir, a mesa perguntar para a mesa, a plateia perguntar para a mesa e vice-versa. Eu queria só fazer uma colocação e uma pergunta mais geral. A gente viu na apresentação dos consultores, quer dizer, toda uma preocupação com a necessidade de ter um modelo de médio prazo, para onde se caminha. E, quando você ouve a exposição das entidades, da maioria delas, o foco delas é no presente imediato, no dia seguinte do modelo, do regulamento que está sendo definido, etc. Eu sinto que, ao longo do tempo, eu acho que isso tem também dificultado se avançar, não só isso, mas isso eu acho que é uma dificuldade, uma dicotomia que o setor enfrenta, que precisaria buscar um canal de superar essa dicotomia, que é a contradição entre a demanda presente e a demanda futura. E o que eu tenho sentido é que, em função da demanda presente, a demanda futura tem sido cada vez mais só falada e menos pensada. Que essa é uma visão pessoal minha e que me deixa um pouco angustiado. Agora, em função, a minha pergunta é sobre as demandas presentes, já que é o que angustia aí as operadoras. Eu queria perguntar em relação à renovação dos contratos de concessão, então vai para as fixas e mesmo é uma coisa voltada mais para as fixas. se vocês acham que há tempo hábil para a definição das regras, a Anatel anuncia aí a publicação de vários regulamentos, mas já sinaliza que um deles, pelo menos, que é o plano de metas de competição, que poderia ser adiado. Eu queria saber que, na visão de vocês, se há tempo hábil para esses regulamentos serem definidos e os novos contratos poderem ser assinados e se também, em relação às metas de universalização dos novos contratos, se já há uma assimilação por parte das operadoras em relação ao que está estabelecido. Eu pediria que o primeiro Pauletti, depois eu acho que o Cusa tem coisas a falar sobre as metas de competição e depois quem mais quiser palpitar na mesa. Tá bom. Em relação, eu quero fazer duas coisas, depois um comentário. Aliás, vou fazer uma brincadeira, mas eu estava prestando atenção na sequência dos comentários e é mais ou menos aproximado o que acontece com a realidade, quer dizer, as operadoras fixas, as concessionárias partem na frente, não sabem o que vem depois, fazem todo o investimento na frente, depois foi o que aconteceu aqui na apresentação, quer dizer, outros vêm e se beneficiam do que já aconteceu, alguns cumprem as regras e outros não cumprem e nem sempre o regulador atua de uma forma correta. E eu, como representante das FICS, talvez por defeito de origem, quer dizer, com medo do regulador, do órgão regulador, cumpri as regras e quando acabou o tempo eu interrompi a apresentação, quer dizer. Digamos, é mais ou menos uma amostra de como é que funciona, isso não foi nem por acaso. Bom, agora, voltando à pergunta, novamente, então, o evento se repete, não é? Mas, eu acredito que sempre há tempo há, quer dizer, sinceramente, eu acho que a gente já devia estar num estágio de conhecimento, de informação, de negociação já mais adiantado do que o estágio que a gente está em todos os itens, quer dizer, para a prorrogação dos contratos de concessão, dado que a renovação me parece que não é mais, já está entendido finalmente que isso é uma prorrogação e não uma renovação. Então, para essa prorrogação, quer dizer, eu acredito que a gente já poderia estar num estágio mais adiantado, mas a gente está no estágio que está, quer dizer, a gente sabe que a Anatel sofreu problemas externos que fizeram com que ela, problemas de falta de orçamento, problemas de uma série que, não vou repetir, mas a instabilidade de distribuição, estruturais, e eu acredito que haverá tempo, sim, de se fazer alguma coisa razoável, quer dizer. Agora, temos preocupação, temos preocupação, sim, porque é uma coisa importante, nós vamos tratar de alguma coisa que terá uma validade de mais 20 anos, quer dizer, então, necessariamente é uma coisa pensada, e como vocês perceberam pelo exemplo prático aqui e pelo que tem acontecido até agora, as operadoras e as concessionárias cumprem aquilo que acordam. Então, gostaríamos de ter a condição de discutir bastante até o evento da assinatura. Primeiro, eu acho, gostaria de falar sobre, fazer um comentário sobre o que a Leila falou de quando se está olhando o modelo, os consultores estavam falando do futuro e nós focamos agora no presente. Eu acho que se precisa fazer as duas, porque para definir como melhor chegar lá, acho que temos que olhar também nossa experiência nos últimos sete anos ou mais, e identificar o que se precisa fazer nos próximos seis meses, dois anos, esse tipo de coisa. Então, eu acho que não é uma ou a outra, eu acho que precisa fazer as duas. E como nós tivemos uma prévia da apresentação de Accenture e de Guerreiro, eu achei que a Intel Combi definiu que queremos focar um pouco mais no presente, o que se precisa para o futuro. Agora, sobre a questão dos novos contratos, eu acho que até agora eu ouvi a Anatel, o presidente Anatel, falar que os anexos e os diferentes aspectos que precisam ser feitos para o fim deste ano, para esses contratos de 20 anos, serão cumpridos. E eu, até agora, eu tenho fé que isso será feito. Eu acho que coisas importantes, como as ferramentas de competição, coisas desse tipo, especialmente porque existe tal distorção no mercado e um regulador para eliminar essas distorções, ou tratar de eliminá-las, eu acho que é essencial que esse PGMC seja feito. Eu acho que daria uma indicação ao mercado, mas principalmente à sociedade, que vai haver um foco, um novo estilo de trabalho em Anatel, onde não só identifica as ferramentas e processos que precisam ser modificados, mas vai ter um cronograma, vai ter um cronograma e também vai, espero que também formalicem o estabelecimento de sistemas para melhorar o relacionamento entre os novos entrantes e as encampas. Então, eu acho que seria uma boa mensagem para o mercado e eu acho que ajudaria a que todos comecem a falar melhor e calmar um pouco as preocupações em sociedade em geral. Bafuto, parece que quer se pronunciar ali. Bem, antes de mais nada, eu acho que eu posso expor minhas ideias aqui com total liberdade, uma vez que eu não ouvi a maioria das coisas que as pessoas falaram. Infelizmente, eu tive que vir hoje de manhã, só pude chegar aqui na metade da sessão. Mas, com relação aos contratos de concessão, eu gostaria de tranquilizar os senhores, dizer que a equipe da Anatel está trabalhando com garra, está trabalhando com total determinação e nós vamos cumprir essa nossa meta de termos os contratos prontos ao final do ano. Eu posso citar, Bafuto, mas você está falando, vamos, vou citar alguns dados concretos. Por exemplo, a nossa conversão de pulso para minuto. A nossa consultora já, inclusive, realizou as primeiras coletas de dados em campo. Nós já tivemos em consulta interna na Anatel, a consulta interna é um dos elementos para se, na aprovação de regulamento. Primeiro, você tem que submeter a consulta interna, depois você compila essa consulta interna, passa para o conselho, passa para a consulta pública e, finalmente, se aprova o regulamento. Nós já tivemos em consulta interna, já esteve em consulta interna na agência, as novas regras da Resolução 85, o novo regulamento do STFC já esteve em consulta interna. Está em consulta interna o modelo de produtividade simplificada, entrou em consulta interna no começo dessa semana. Também entrou em consulta interna a versão definitiva do que será nosso WISE. Nós tivemos a declaração já da vencedora, devemos estar assinando o contrato nos próximos dias, da consultoria que vai nos auxiliar a fazer o custo ponderado, médio e capital, o OOC. Claro, em uma ou outra questão, nós estamos tendo alguns problemas de cunho administrativo. Posso mencionar aqui o caso do IST, que nós ainda não contratamos a consultoria, mas temos um plano B em andamento, estamos em estreita colaboração com o IBGE. O IBGE, para aqueles que não sabem, calculam os índices das contas nacionais e aplica o conceito de índice composto a partir de outros índices de maneira muito intensiva para fins de cálculo das contas nacionais. Além disso, nós temos toda uma série de trabalhos, como até já foi falado, nós temos uma lista de prioridade, nós vemos aquilo que é mais importante, para que nós tenhamos os contratos, sim, assinados com todas as regras para dar ao setor toda a tranquilidade dentro do quadro legal, que é o quadro desse ano, até o final do ano nós temos esses contratos. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente, não é rédea retórica. Eu dei aqui um cenário bastante rápido da posição atual, do que está se fazendo praticamente em cada uma dessas ações. Nós temos reuniões semanais com o Conselho Diretor, toda semana a evolução dos assuntos é apresentada para o Conselho Diretor e de maneira que vocês podem se tranquilizar que nós teremos todas as regras necessárias. Talvez uma ou outra regra a gente tenha que fazer no começo do próximo ano ou extrapole aquilo que não é essencial para a assinatura do contrato, pode extrapolar um pouco e ter algum pequeno atraso. mas, evidentemente, que tudo aquilo necessário para que o setor, com toda a tranquilidade, com toda a transparência, possa vir assinar os contratos, isso vai estar pronto até o final do ano. Muito obrigada, Bafuto, pelos seus agradecimentos. Por favor, o Helio Banc. Com relação às necessidades atuais, a demanda atual, que foi a pergunta da Lia, gostaria de fazer a consideração de duas ordens. A primeira é em relação à questão da qualidade. Até recentemente, nós estávamos preocupados com a questão da oferta. Agora, nós percebemos que o mercado está exigindo mais qualidade e, aos próprios indicadores da Anatel, se percebe que o consumidor tem uma opinião divergente em relação àquilo. Eu tive que subtrair uma transparência, devido ao pouco tempo, que era bastante lucidativa, relativa à Procon. Se nós pegarmos o Procon de Curitiba, vemos que, em 2001, a demanda de atendimentos do setor de telefone fixa, mais celular, foi de 12% em relação ao total do que foi feito de atendimento daquele ano. Em 2002, baixou para 11%. Em 2003, para 9%. 2004, aumentou para 10% e, de 1º de janeiro deste ano, a 30 de abril, nós temos em 17% as demandas do Procon Curitiba, que isso é mais ou menos uma temperatura estatística, que não deve ser muito diferente dos demais grandes cidades. temos também essa estatística tabulada. Verifica-se que, realmente, esse incremento, essa demanda, essa reclamação pela qualidade, ela está preocupando muito. Então, aí vai a questão que nós colocamos no aspecto da plataforma CART, a questão contratual, e a questão da remuneração. Colocar binômio qualidade, preço, e não somente preço nivelado por baixo. A segunda ordem é a questão regulatória, que nós vemos que a convergência é célere, temos questões muito importantes a serem decididas, e, como o próprio Bafuto falou há pouco, existe todo um percurso de consulta pública, colocação, apreciação, aprovação, homologação, e chegar no ponto da fiscalização. Então, eu vejo que, em termos de demanda atual, são esses dois aspectos. Bom, alguém da mesa quer fazer alguma pergunta agora? Os consultores? Alguém da plateia quer se manifestar? Por favor, ali, o senhor Genesino, e depois aqui o Félix. Não tem microfone aí, não? Aqui, olha. Colaboração das concessionárias. Eu queria reforçar um pouco na direção que a Lía começou a falar, que a gente tem uma... Apesar de a ideia da que seria discutir o futuro, nós temos uma certa tendência de ficar nos próximos seis meses no contrato de concessão, e, obviamente, tem uma boa razão para isso, porque preocupa todo mundo, é o resultado dos próximos meses e a gente precisa sobreviver. Mas eu queria ver se a gente conseguia levar de volta a discussão para o futuro. E aí, eu vejo que, vamos dizer, o futuro só pode ser bom ou melhor se a gente enxergar quais são os novos ciclos de crescimento e como é que eles podem chegar mais rápido. Quer dizer, eu pego a apresentação, muito boa, aliás, da Accenture do Guerreiro, mostra que, vamos dizer, se a gente continuar como a gente está, a gente vai ter menos receita no setor nos próximos anos. Quer dizer, se hoje a gente já está brigando por uma situação que é difícil, quer dizer, a gente vai brigar ainda mais por menos. Quer dizer, não vai ter para todo mundo. Então, eu vejo que os próximos ciclos de crescimento, eles só podem vir de duas maneiras. Ou com serviços que as classes que podem pagar estejam dispostas a pagar e que a gente fale quais são esses próximos serviços e façamos os business case para poder gerar esse serviço com novas estruturas ou o que seja. E como que nós fazemos para que as classes que não podem pagar sejam incluídas digitalmente? que tenham uma maneira de a gente fazer isso e façam uma proposição mais concreta. Quer dizer, não tem milagre. No fundo, é isso. É, vamos dizer, quem pode pagar, o que é que a gente pode oferecer e, para quem não pode pagar, qual é a proposta para esses que não podem pagar tão incluídos. Então, eu queria que, vamos dizer, se a gente pudesse tentar fazer algumas sugestões de quais são esses próximos ciclos de crescimento que a gente deveria, vamos dizer, tentar brigar para que eles viessem antes. Para quem quiser falar. Deixa eu só começar essa discussão porque eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que só porque as receitas individuais vão, possivelmente, ser reduzidas por serviço na ligação de bols, etc., não quer dizer que os margens de lucro necessariamente vão abaixar. Muito depende de como os elementos recursos se reduzem, como a nova tecnologia baratea os custos que hoje são bastante altos, especialmente banda larga, como trazer, sei lá, um mega, dois megas, etc., a um preço bastante razoável e bastante a um grupo mais grande da população. Eu achei que a apresentação do grupo sobre PLC ou PCL, eu acho que foi interessante, eu acho que se fala de Wi-Fi, Wi-Max, esse tipo de diferentes tecnologias. Então, eu acho que não é necessariamente uno... Hoje, o custo de triple play, o custo de quatro play é bastante alto. Sem dúvida, se se trazem esses custos, esses preços, o Brasil hoje vai ser parte da classe A. Nem sequer toda a parte da ideia, eu acho que tem que ser como assegurar um mercado que vai tratar de fazer, trazer esses serviços a um nível mais barato, mas ainda tem que ser um mercado que vai ganhar dinheiro e vai poder crescer. E, ao mesmo tempo, como o governo faz os incentivos adequados, como redução de impostos, etc., para assegurar que fomente o avanço dessas tecnologias, desses serviços, para melhorar a economia. E melhora a economia, traz mais dinheiro para o país, etc. Então, eu acho que você tem que ver de uma maneira completa e ver o futuro. Por favor, Ricardo. Duas colocações. Talvez a primeira... A primeira, eu acho que não resolve o problema de inclusão no aspecto mais amplo, mas acho que é importante colocar na parte de acessos banda larga, por exemplo, nós somos absolutamente subpenetrados. É uma penetração aqui no Brasil muito abaixo do que seria de se esperar. Então, não estamos dizendo em universalizar a banda larga, mas em atingir uma penetração que seja razoável com o perfil socioeconômico que a gente tem aqui. E, provavelmente, dentro de alguns projetos que nós temos feito, a solução passa por modelos mais flexíveis de tarifação desses acessos, por exemplo. Até com base em experiências em alguns países da Europa, a cobrança de uma taxa fixa mensal acaba levando muito a barreira. Então, por exemplo, talvez um bom caminho a ser explorado seria você começar a tarifar pelo uso e até chegar em soluções pré-pagas, do tipo pré-pago de acesso individual à DSL. Então, acho que isso é um caminho que tem que ser explorado no nosso segmento, no nosso setor, que não resolve a questão que foi levantada. E aí, só para dar um exemplo, foi mencionado o projeto de barreirinhas de PLC. Na nossa apresentação tinha, mas o guerreiro que também, assim como o Pauletti, fez questão de cumprir o tempo, então passou rápido para essa fase final. Mas tem algumas iniciativas governamentais isoladas, muito parecidas, são interessantes. Tem uma cidade no interior de São Paulo, o Sud Menute, que está 100% conectada por tecnologia sem fio. e foi uma iniciativa da prefeitura. A cidade tem 3 mil habitantes, alguma coisa assim. E é muito fácil, se colocou um Wi-Fi, um Wi-Max, pegou uma conexão de altíssima velocidade e em muito pouco tempo a cidade está toda conectada. Foi considerado pelo ITU como uma das seis maiores cidades mais conectadas do mundo. Então, talvez, o ponto aqui, o segundo, é iniciativas governamentais para esse nosso país, eu acho que são fundamentais. Alguém mais da mesa quer comentar? Pauletti, por favor. O que eu queria comentar, complementando o que o Ricardo falou, quer dizer, basicamente, existe uma série de iniciativas que a gente conhece, de sucesso em pequenas localidades, pequenos, não semelhantes a esse que foi apresentado aqui. E, talvez, a gente tenha que... Eu acho que o que a gente precisa entender é que, dado que as coisas são diferentes, o que hoje é, não é ruim, mas é limitador no modelo, no atual modelo brasileiro, e ele deu certo até agora, mas está sendo limitador, é o problema da isonomia. Quer dizer, o que uma empresa oferece, pelo menos no caso das concessionárias, para um tipo de cliente, ela tem que oferecer para todo, e os clientes. Quer dizer, então, o problema é que tende a fazer uma oferta na média, quer dizer, e isso dificulta muito. Quando as necessidades são diferentes, não pode atender diferentemente esses clientes. Quer dizer, então, eu acho que uma das coisas que deve acontecer na frente, a flexibilização da legislação, é que seja possível que as empresas atendam diferente e os diferentes, de forma diferente, com preços adequados, com qualidades adequadas, ou seja, com todas as diferenças que efetivamente têm. E que, quer dizer, eu acho que essa é uma das alternativas possíveis para a gente... Por favor, primeiro o Jatobá, depois o Bafuto, depois o Anenberg. Bom, eu queria colocar aqui, do ponto de vista de universalização, a experiência do setor elétrico mostra que a universalização é uma questão política. O mercado não provê a universalização naturalmente. E a grande questão que a gente coloca, eu não tive oportunidade de expandir isso mais na minha apresentação sobre o PLC, é que quando eu digo que o PLC não é serviço, não é negócio para o setor elétrico, ele é uma infraestrutura, ele é uma infraestrutura que vai se expandir, ele já está se expandindo para uma necessidade interna. Existem concessionárias que já têm todos os seus maiores clientes conectados para uma necessidade simples. Eles precisam, como a energia ficou cara, é preciso medir com muito mais precisão, porque a fraude aumentou muito. O que a gente está querendo colocar é o seguinte, nós não podemos perder essa oportunidade, mais uma vez, de desperdiçar a infraestrutura num país que não tem. Quando nós levamos a situação de barreirinhas, se cada um de nós aqui, o fixo, o celular, o setor elétrico, for montar uma rede para atender os seus serviços, barreirinha não vai ter nada. Aliás, vai ter energia elétrica porque essa ainda não pode escapar. Mas, como dizem que é herói que não tem o que correr, nós somos os heróis. Então, a energia elétrica tem, porque tem universalização e o governo vai gastar 7 bilhões para botar a universalização em todas as barreirinhas da vida. Mas, se nós não pensávamos no modelo de convergência, e aí a tecnologia nos ajuda a compactar todas essas demandas numa rede convergente só, e tem que ser uma rede regulada, porque ela tem que atender todo mundo, não pode ser do primeiro que chegou e depois ele, vamos dizer assim, explorar os outros, tem que ser uma rede regulada. e essa rede tem que existir até que haja demanda econômica para cada um, onde, para as suas próprias pernas. Então, esse é o modelo que a gente defende. A convergência de serviços na ponta, naqueles locais em que você não tem, efetivamente, densidade econômica para a autossustentação. E o setor elétrico está interessado? Está, porque também custa para ele. É uma forma de a gente dividir os custos da própria universalização do setor elétrico. Bem, o meu ponto de vista é realmente a gente tem uma série de desafios. Eu acho que, em termos do modelo atual, e eu estou falando de maneira geral, a gente se deu muito bem no sentido, na vertente da dimensão de disponibilidade. Tem telefone sobrando para voz em muitos lugares, oferta, pelo menos a gente vê nos jornais, também no setor móvel, no setor de banda larga. Agora, eu acho que é importante que o setor entenda, que a gente entenda, que o mercado é formado por setores distintos com necessidade de consumo distintas. Eu vejo, por exemplo, no ADSL, a mesma questão, o mesmo aspecto que foi abordado aqui, de se ter um produto único, a preço único, e a alternativa do usuário é dizer sim ou não. Eu acho que nós precisamos começar a trabalhar melhor a questão da diversificação do uso dos serviços do setor de telecomunicações. É claro que chegam-se a problemas como que questões de isonomia, isso já está sendo trabalhado de alguma maneira por algumas empresas do setor. Agora, é importante que se forneçam produtos adequados para necessidades distintas. Não se pode ficar se oferecendo sempre um avião que só tem primeira classe. A gente precisa diversificar, a gente precisa entender melhor as necessidades no mercado. É claro, a nossa participação no sentido de levar o serviço do ponto de vista do governo, colocando as políticas adequadas, a agência implementando essas políticas aonde o mercado não chega, na parte de universalização. Agora, é importante que a vertente de diversificação de produtos não seja esquecida. Isso eu acho que levou a uma situação principalmente na parte de telefonia fixa onde já se falam em uma série de medidas fora do setor que basicamente tem como origem isso. Eu vejo mais ou menos o mesmo cenário também na banda larga. Na comunicação móvel isso é um pouco melhor. Agora, eu acho que a palavra-chave passa por diversificação. Nós temos sim uma infraestrutura pungente e agora nós precisamos diversificar para usar isso da melhor maneira possível. Warrenberg, por favor. Eu queria insistir um pouquinho. O Bafuto acabou de falar e o Pauletti também falou sobre a necessidade de se estabelecer níveis de serviço diferenciados. Na verdade, o nosso desafio o que é? É poder atender uma população de baixa renda com a universalização dos nossos serviços. Só que isso exige uma flexibilização de normas, de regulamentos, etc., que até hoje nós não conseguimos alcançar. Na televisão por assinatura, nós estamos fazendo algumas experiências interessantes, seja com o MMDS, no sentido de levar serviços para a população de baixa renda, seja com a própria televisão a cabo, mas a cada vez que se pretende dar um passo para frente, a gente encontra alguma barreira nova. Por exemplo, nós temos um projeto de fornecer serviço de TV a cabo para favelas e, na verdade, não conseguimos implementar isso ainda porque nós somos colocados diante de exigências regulamentares que não cabem no caso de atendimento de uma população de baixa renda. Nós precisamos estar oferecendo as revistas de programação para todos os assinantes. Ora, existem níveis de serviços diferenciados. Então, se uma população de baixa renda não pode pagar pela revista, ela pode, tem que ser atendida sem a revista ou com algum tipo de instrumento mais barato. esse tipo de flexibilização nós ainda não conseguimos alcançar e, se nós não enfrentarmos isso, a universalização morre nas classes de maior poder aquisitivo. O Ceilão. Eu queria pedir licença à nossa reguladora e aos meus colegas de mesa e a todos vocês para fazer uma observação de caráter um pouco mais geral. Quando nós construímos, quando o Brasil construiu o atual modelo de telecomunicações, o país estava envolvido num processo de reforma e não estava sozinho no mundo nesse processo de reforma. Era um processo muito claro de domar a inflação, de privatizar as empresas estatais que já não tinham mais recursos para investir, de estimular a competição na atividade econômica. Esse era um projeto nacional muito claro e um projeto específico do setor de telecomunicações foi construído nessa moldura, nesse projeto maior. E eu estou fazendo a sua observação, não obviamente como a Brassad, essa é uma observação pessoal, eu sinto falta desse mesmo modelo hoje. Eu não sei exatamente qual é o modelo estratégico do nosso país, não sei exatamente o que a gente quer no nosso país. Então, a partir dessa dificuldade de uma definição mais ampla daquilo que a gente quer, é muito difícil definir qualquer modelo específico. E sinto também que nós, depois daquela grande reforma, daquela grande virada, nós também paramos, nós não fizemos mais nada de muito criativo, nem de muito novo, e aí nós estamos perdendo o compasso porque há diversos outros países, diversas outras regiões do mundo fazendo essas coisas. Eu dou um exemplo, um exemplo que nós todos provavelmente sentimos que é a enorme dificuldade que é você fazer negócios no Brasil. Eu e muitos de vocês devemos enfrentar problemas frequentes de explicar aos nossos acionistas lá fora as dificuldades que a gente enfrenta. Sei lá, vamos concluindo aí que tem quatro perguntas. Está bom. Eu queria, eu queria, colocar para vocês essa aqui é uma preocupação e uma angústia pessoal minha. Nossa reguladora é uma reguladora. Certamente de várias pessoas aqui presentes. Por favor, aqui o microfone, tem uma pergunta ao Félix. Depois tem outra pergunta lá. Aqui, aqui e ali. Boa tarde, Félix, Sindicato dos Engenheiros. eu queria, na verdade, colocar uma pergunta para a reflexão de todos nós e também da mesa. Como se falar em novo modelo se nós não terminamos de construir o modelo que já implantamos ou o modelo atual? Foi dito de manhã pelo Renato Guerreiro que a agência reguladora faz parte do modelo. Ela faz parte desse contexto. E ela não pode ser dissociada desse contexto. mas hoje nós percebemos, a sociedade civil percebe que ela está completamente dissociada desse modelo. Então, nós precisamos fazer um esforço para trazer a Anatel para o modelo novamente. Por que eu falo isso? Porque, veja bem, a telefonia está no número um em termos de reclamação do usuário. O procurador federal lá do Rio de Janeiro entrou com uma ação contra a Anatel, contra a União para a cassação da cassação da licença da Telemar no Rio de Janeiro. São ações muito violentas em termos jurídicos. Não são atitudes de brincadeira. Percebem? Então, o que acontece? Nós precisamos refletir e incorporar a Anatel de novo no contexto das telecomunicações. Porque a gente pode avançar rapidamente. eu sinto que realmente nós precisamos parar para pensar sobre isso. Não tem cabimento a gente falar em novo modelo se nós não terminamos e construímos com medo. É só isso. Obrigado. Como ele fez? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então, ali, o Antônio Ribeiro. Obrigado. É mais um comentário? no sentido de quando nós estamos falando em telecomunicação, não há como deixar de considerar que como se trata de tele, há uma rede envolvida no meio. Queiramos inventar o que nós queiramos, sempre haverá uma rede. E, obviamente, a informação que nós chamamos de conteúdo. O que está acontecendo nesse momento com essa palavra que foi insistentemente repetida aqui hoje em relação à convergência e com esses avanços tecnológicos, a minha percepção é que a rede de transporte está sendo banalizada por esses avanços tecnológicos que o nosso Luiz Cláudio fez aqui um histórico. Então, em função disso, há essa preocupação no sentido de que o conteúdo estaria mais valorizado do que propriamente o transporte. E isso nos leva a um dilema terrível que é o de no futuro então, estamos aqui com as fixas que hoje em dia são tipicamente consideradas como transportadoras diante desse dilema no futuro. Nós não valemos nada porque vai valer o conteúdo. E, se nós formos um pouquinho a fundo nessa observação, nós vamos ver que esses modelos que foram referidos aqui hoje do que está acontecendo em lei de comunicação de massa etc., no modelo inglês, lá está claramente indicado a Comissão Europeia de que esse futuro dos 10, 15 anos está voltado não é exatamente no transporte mas sim no conteúdo porque é a informação que vale essas ideias todas que nós estamos aí. Então, aqui na mesa temos a BTA que é conteúdo e temos isso. Então, na minha avaliação a grande pergunta é partindo-se do princípio a questão de que na verdade a informação fica é quem será o transportador da informação no futuro já porque se ela não vale nada com essa convergência transportar a informação não vai dar então onde é que está o negócio? Eu disse para mim é o grande dilema é o grande paradoxo e ela está por trás de toda essa discussão que nós estamos tratando. Esse é um comentário agora vai a pergunta para o meu amigo Luiz Cláudio que ele não falou ninguém perguntou nada para ele. eu como sou prestador de celular e você falou que literalmente agora no futuro o celular estará dentro da célula foi você que falou aí, né? Então a pergunta é o dia que o Estado mudar o modelo como nós estamos fazendo aqui e a Anaconda na TEL mudar os regulamentos a pergunta é se nós vamos precisar ir em um cirurgião plástico para mudar alguma coisa mudar o chip peça. Luiz Cláudio? A Toninha, isso é uma festa. Eu diria o seguinte, a questão do modelo de negócio que você destacou, onde é que está o dinheiro, depois a gente entra na questão da célula, o que eu tenho observado e lido e notado com o nosso movimento com os vários reguladores e várias organizações no mundo inteiro, algo parecido com o que foi sugerido e que endereço que você propôs, que era a infraestrutura ser algo segregado da prestação de serviços. Porque hoje o mercado de telecomunicações, todos os setores de telecomunicações partem da premissa de que tem um serviço e uma infraestrutura para aquele serviço. Começou assim lá atrás, tanto na rede fixa quanto nas celulares. Foi só em 1960 que o espectro radioelétrico saiu da área da aplicação militar para a área civil. E lá também, no espectro radioelétrico, se dedicava a uma porção do espectro ou um canal para um determinado serviço. A gente ainda está seguindo esse modelo, que é um modelo que não é em nada aderente com o que se está colocando. Porque, como o Jatobá colocou, o mercado não vai resolver as questões dessas deficiências em áreas onde a infraestrutura não está. Então, o que está se desenhando, eu acho que, dentro da comunidade europeia, o que eu observei nos serviços de comunicações eletrônicas lá na Europa, era dissociar a infraestrutura, e a infraestrutura, nesse caso, quanto mais monolítica, quanto mais única, quanto mais condensada e elástica para a prestação de serviços for melhor. Então, quer dizer, hoje não se fala mais de discurso mais longa distância nesse conceito de NGN. Portanto, se for uma infraestrutura que use, que tem hoje de recursos de rede elétrica, fibra, etc., comutação, torre, para se construir algo que seja monolítico e aberto de forma regulada, como o Jatobá comentou, para que quaisquer prestadores de serviço em qualquer segmento possa usá-la, eu acho que esse é o caminho para a gente ter algo que seja técnica e economicamente sustentável. É o que a Europa está fazendo. se a gente vai conseguir chegar nesse modelo ou não, eu não sei, mas eu acho que, pelas nossas avaliações, essa é a única forma de se construir algo que interessa o que você colocou, onde está o dinheiro, quem é que fica com o usuário. Você tem que tirar a infraestrutura como peso das operações para que você se foque na prestação de serviços. Agora, a questão da célula é outra verdade, quer dizer, eu coloquei com relação às evoluções tecnológicas, aí a intenção não era só dar uma conotação técnica nessa questão, mas tem um impacto econômico muito forte em cada uma daquelas transformações. Quer dizer, a indústria, o mercado, de uma maneira geral, para cada um daqueles saltos, como você fala, de mudar de válvula para transistor, que foi o que aconteceu lá atrás, em 1950, isso tem um impacto muito grande na indústria como um todo, que é o que viabilizou a minutização de serviços e produtos hoje, que é o nosso celularzinho. Essa brincadeira que você fez com relação ao celular dentro da célula, é uma realidade. Não é questão futura, já está sendo feita. Aplicações, e eu estou falando exemplos na área de tecnologia, de telecomunicações, mas tem diversos outros campos que a nanotecnologia está fazendo papéis preponderantes. Está se falando, como você falou, o exemplo de fazer uma cirurgia, eu já vi a apresentação de nanotecnologia, que eu estou falando de instalar, ao invés de você inalar um remédio, você vai inalar micro-robores que vão lá dentro do seu corpo fazer a cirurgia que você falou, com muito menos dano, com muito menos efeitos desagradáveis, colaterais para a pessoa. A regulamentação, toma um laxante isso. Quando mudar a regulamentação, ele está sugerindo tomar um laxante. Mas o Pauletti tem razão, o Pauletti está certíssimo. A gente tem que ter ferramentas regulamentares que sejam aderentes a esses desafios. os desafios estão postos. A regulamentação atual não está minimamente condizente com as preocupações atuais. E não está, obviamente, nada alinhada com o que a gente vai enxergar no futuro muito próximo. Essa que é a tônica que a indústria gostaria de apresentar, como sendo as perspectivas de evolução. O Annenberg quer fazer um comentário e só para avisar vocês que nós temos mais quatro inscritos com perguntas. Eu queria comentar que o transporte de conteúdo e o próprio conteúdo são atividades absolutamente complementares. Não se pode enxergar o transporte de conteúdo como uma atividade de segunda classe ou com uma rentabilidade menor, etc. A gente tem agora um exemplo muito importante, especialmente em alguns países europeus, onde na televisão aberta se dá hoje a concessão da frequência independentemente da geração do conteúdo. Então, o operador que tem uma concessão de um canal de televisão, ele é obrigado a disponibilizar aquele recurso, aquela infraestrutura para N produtores de conteúdo. Essa é a grande revolução que se coloca, onde um precisa necessariamente do outro. Eu acho que nós ainda estamos longe de estar discutindo esse aspecto que me parece fundamental para um novo modelo. Eu queria até registrar aqui uma ausência muito importante, que é a ausência de uma aberte, por exemplo. A ausência dos operadores de televisão aberta. Há alguns dias atrás, eu estive num painel lá em São Paulo, onde havia vários representantes da televisão aberta e eles literalmente se pronunciaram para dizer essa história de convergência é ficção científica. É história de convergência para daqui a 10, 15 anos. Se a gente partir desse princípio, nós vamos estar realmente sem uma visão de futuro. É absolutamente indispensável que a televisão aberta esteja sentada aqui nessa mesa, nesse auditório, para a gente poder ampliar a discussão. Por favor, agora, doutor Werner Dietmer. Eu queria aproveitar, não perder essa oportunidade e falar em nome do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que temos lá uma preocupação muito grande com o que nós chamamos de inclusão digital empresarial. Esse tema passou muito tangenciando aqui essa mesa, se nós estamos falando em aperfeiçoamento do modelo, em universalização, inclusão digital, está-se sempre pensando no indivíduo classe E, no favelado, aquela pessoa simples, que nós não temos nada contra, que tem que ser atendido. Mas, nós temos uma grande preocupação com as pequenas e médias empresas situadas, no nosso caso, no interior do Estado, mas é um extensivo a todo o Brasil, com as empresas situadas no interior, que não têm acesso a banda larga. E interior é definido como um pouquinho fora do centro das áreas metropolitanas, das grandes metrópoles. Já o distrito industrial de São Bernardo, por exemplo, que fica perto de uma metrópole, não têm banda larga disponível. As pequenas e médias empresas são geradoras de riqueza, geradoras de emprego, evitam a migração para os grandes centros e, utopicamente, nós podíamos pensar se tudo funcionasse bem, nós podíamos até um dia reverter esse movimento migratório, mas elas não estão incluídas nesse caso, no pensamento aqui. Existe uma demanda reprimida e gritante por banda larga empresarial no interior, existe tecnologia abundante, não há problema nenhum tecnologicamente em atender, o problema é sempre aquele quanto custa e quem paga. Uma grande operadora com a qual nós falamos um dia desses diz assim, bom, investimento aqui, por enquanto, é quase palavrão, porque nós temos a incumbência de trazer retorno aos nossos acionistas dos investimentos já realizados. Investimentos que não tragam retorno, que não tenham economia de escala, nós temos a solução tecnológica, mas não vamos fazer em curto prazo. Falta o terceiro elemento, que é o governo, em última análise, seja na forma de elemento regulador, seja na forma até de algum subsídio, seja subsídio que se entender, até dinheiro nós temos, 4 bilhões estacionados lá, mas que não estão previstos para essa finalidade, e todos concordam que isso tem que ser atendido, só que ninguém encontrou bem a solução. Então, na verdade, eu não estou fazendo uma pergunta, mas um statement, já que o Luiz Cruz apontou o dedo, então, ele, por obter que se pronuncie sobre isso, mas aqui vai um pleito, mas que no reestudo do aperfeiçoamento do modelo, se pense em como resolver esse problema da inclusão digital empresarial ou banda larga rural, podemos usar qualquer nome. era isso. Bom, comentário do Cusa, lembrando que são 4 horas, nós ainda temos 5 inscritos, eu gostaria que todos tivessem a oportunidade de levantar suas questões, já que se inscreveram, então, acho importante pedir que todo mundo tenha, seja conciso para que todos possam se pronunciar. Eu acho que esse tema, sim, se está considerando para o setor e eu acho por a Natal. Eu acho que aqui se falou dessa questão de flexibilidade das regulamentações, é algo que acho que todos possivelmente estamos de acordo que se precisa considerar por a Natal, porque existem não só PMEs, mas muitas áreas rurais que hoje são mercados, mercados de agricultura que tem dinheiro, mas não tem esse tipo de serviço. E eu acho que você tem que encontrar as fórmulas para ajudar a essa criatividade de uma operadora para poder trazer isso. E uma das ferramentas que se ha usado em outros países, eu acho que aqui o Brasil está muito maduro para isso, é a questão de revenda. Revenda em que um empreiteiro, uma operadora, um empreiteiro pode comprar em atacado, conhece uma área de área rural ou conhece a zona leste ou algo desse tipo e ele conhece como chegar a esse mercado e precisa da flexibilidade para poder vender a diferentes preços, diferentes qualidades e esse tipo de coisa. Eu acho que o setor está maduro para isso, eu acho que não precisa de uma mudança no modelo, eu acho que a Natal tem esse poder, essa autoridade, tem essa capacidade para poder fazer isso e é algo que eu acho que o Brasil precisa. Eu concordo com o Cusa aqui, eu acho que, como sempre, só que eu queria colocar o seguinte, é que, no caso que ele falou, eu acho que é uma oportunidade excelente para as empresas autorizatárias para atender esse mercado que está disponível e que as concessionárias não sei por que não querem atendê-lo, quer dizer, então, revenda como é que vai fazer, revenda de uma coisa que não tem investimento ainda, o que ele está me dizendo é o seguinte, não está sendo atendido lá, porque, obviamente, porque a concessionária lá não chegou por algum motivo e o motivo é que, certamente, provavelmente, não está atendido pelas regras que hoje definem onde é que deve estar sendo feito atendimento, quer dizer, bom, e no caso específico, o raciocínio da concessionária é o raciocínio da autorizatária, porque ela vai fazer uma análise da viabilidade econômica e aí ela raciocina igualzinho a uma autorizatária raciocínio, diz, olha, se não é viável, não vou atender, eu já tenho que fazer um atendimento deficitário para atender as localidades e ou clientes aonde eu sou concessionária, já perco o dinheiro, então não vou também aí como autorizatária no caso da mandalagem mas eu acho que este é um exemplo que existe um mercado muito grande e disponível para as empresas que queiram investir e fazer atender só que a forma eventual do governo entrar pode ser a mesma que ele vem fazendo quer dizer, é fazer com que as empresas que já atendem uma parte substancial da sociedade tenham mais uma vez a obrigação de atender a outra parte num outro serviço quer dizer, então é uma questão da gente analisar para ver se no caso da Europa por exemplo e que foi evidentemente apresentado hoje quer dizer, eles estão chegaram concluíram lá que por enquanto a universalização lá é de voz e banda larga ainda não é questão de se fazer com universalização mas é compreensível porque lá é um país rico agora aqui como é um país pobre talvez se faça o contrário quer dizer, a gente faça universalização de banda larga também de TV digital e uma série de coisas Olha, deu o Bafuto e a pergunta do Diego você bastante eu acho que o senhor quero protestar contra o órgão regulador que não está dando chance aqui para o pessoal da plateia da fila do Brasil não, não, por favor termino é só para dizer que é um aspecto importante hoje nossas metas de universalização estão focadas no atendimento dos excluídos do setor agora sem dúvida nenhuma acho que tem espaço para as empresas sentarem com a Anatel proporem planos alternativos com acesso flat à internet como já ouvi alguma conversa esses dias é um bloco de horas de acesso não dá para ter não dá para ter internet banda larga ainda porque a infraestrutura é muito cara ainda vamos começar com a internet de escada mas vamos buscar solução para atender esse setor que é um setor produtivo que tem capacidade de pagamento agora nós estamos abertos para discutir com as empresas maneiras alternativas a gente fazer esse atendimento perdão aí eu gostaria só desse pequeno comentário por favor Lugero ela queria caçar o microfone aqui não entendi mas o não o presidente doutor Luiz Garcia pediu a palavra vou passar o microfone só que nós já estamos com o tempo estourado eu queria perguntar ao plenário se eles não estão cansados se podemos continuar vocês querem só uma questão de ordem Lugero tá não eu vou pedir até licença e desculpas até pela pela colocação mas eu tenho visto muito pouco comentário sobre o aperfeiçoamento do modelo na verdade não sei se foi criada uma grande expectativa sobre o debate discussão do aperfeiçoamento do modelo mas as contribuições que foram feitas como já foi comentado aqui está visando um pouco o curto prazo os próximos seis meses de repente vem a Bini bagunçar tudo com a nanotecnologia então eu queria fazer um questionamento ao objetivo ao Ricardo e ao Guerreiro sobre o trabalho que está sendo feito eu sei que nós temos ainda pelo que eu entendi um mês e meio para a conclusão do trabalho eu senti muita falta de conteúdo eu queria cumprimentá-los pelo trabalho feito até agora mas está faltando ideias sobre o aperfeiçoamento do modelo quer a gente queira quer a gente não queira nós hoje vivemos uma realidade a Anatel está aí ela existe o ministério das comunicações das empresas com seu faturamento do final do mês sagrado é uma realidade de negócio que existe hoje e nós temos que tentar enxergar um pouco mais para frente como foi discutido tentando ver exemplos em outros países oficom não oficom e assim por dentro então eu queria que vocês por gentileza fizessem algum comentário sobre o enriquecimento do trabalho a minha expectativa é que o grupo de consultoria nos apresente ideias próprias em cima das quais a gente pode debater mais futuramente eu quero também aproveitar para falar sobre eventualmente até o Bafuto poderia responder as questões que o Amadeu tinha colocado relativo a parte do móvel o Amadeu começou a falar sobre o CSP mas aí teve uma crise de engasgo e desistiu de continuar o representante o representante da Anacom na sua apresentação citou que durante o voo foi lhe oferecido lá o jantar ele perguntou quais as opções e a resposta foi sim ou não eu queria dizer que no CSP não tem nem essa alternativa de dizer não deveria existir essa alternativa de dizer não também é uma falha lógica filosófica e então depois da resposta eu queria ouvir o Bafuto sobre isso e sobre o que aflige as empresas celulares e sobre o Bill & Keep também se você puder dizer alguma coisa obrigado bom por favor obrigado serei rápido na resposta aí porque é uma resposta simples realmente não apresentamos conteúdo não apresentamos as sugestões e soluções porque estamos numa fase muito inicial do trabalho mas estamos avançando no que se refere a fazer levantar as informações a partir de estudos do mercado internacional do mercado brasileiro e vamos entrar numa fase muito importante para chegar rapidamente a partir de agora com um processo de entrevistas amplo envolvendo os principais representantes e influenciadores do setor o prazo de conclusão está no horizonte de um mês e meio ou dois e então temos muito trabalho ainda pela frente galera eu preciso pronto eu vou só fazer um comentário adicional na realidade o quadro é esse que o Ricardo desenhou e essas colocações que foram feitas aqui pelo DITMA e a questão do atendimento de áreas rurais e pequenas empresas é exatamente uma das questões que a discussão do modelo precisa resolver como é que se faz que passo vai se dar com relação a universalização de determinadas aplicações determinados serviços que estão vindo agora parece lógico que uma das questões que vão ser discutidas bastante e provavelmente indicadas como um caminho é uma rediscussão do Fust provavelmente não na modelagem que está hoje porque já se viu que na modelagem que ele está hoje não produziu os efeitos esperados mas quem sabe aprender com os outros países como é que estão fazendo até se foi citado o exemplo na União Europeia hoje e tem casos de outros países na União Europeia que tem um outro processo diferente de financiamento da universalização então isso faz parte desse aprendizado desse levantamento de informações que nós vamos fazer e certamente essas coisas estarão colocadas nesse bojo eu só queria fazer um comentário adicional sobre a questão de complementar o modelo atual na realidade nós achamos que o modelo atual ele tem o seu caminho próprio ele precisa ser implementado porque ele já está totalmente desenhado se tem erros se tem problemas eles precisam ser corrigidos o que não deve ser um obstáculo para que nós passemos a pensar num novo passo nós não podemos ficar esperando que os defeitos que hoje possam existir sejam corrigidos para se pensar numa nova uma nova etapa do desenvolvimento desse modelo obrigado Bafoto bom eu sobre a questão do modelo eu acho que a gente tem que sistematizar um pouco a discussão das ferramentas que a agência tem para agir sobre o modelo nós temos ferramentas de curto prazo que são os regulamentos que são tão criticados aqui na mesa o pessoal não gosta muito de regulamentos já tem gente até que já saiu mas o regulamento serve para ajustes pontuais do modelo para incorporar melhorias ao usuário para resolver conflitos entre empresas problemas mais imediatos para problemas de médio prazo nós temos as políticas setoriais as políticas governamentais para o setor onde se coloca mais questões de objetivos estratégicos vou citar interconexão orientada a custo o foco da universalização mudando um pouco com a incorporação do princípio de 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 psts agora no longo prazo a gente já tem que pensar muito mais e pensar nos avanços tecnológicos nos avanços sociais e até nos avanços societários para a gente começar a discutir mudanças estruturais no setor e até questões como conceito de serviço questões como conceito de universalização ou seja a gente tem que esquematizar muito bem essa discussão para a gente não se perder um pouco nesse nesse cipoal todo quando se fala em setor então acho bastante interessante a gente contextualizar isso com relação a provocação do do csp eu vou devolver com outra com outra provocação eu não conheço uma empresa móvel que não esteja abraçada com alguma fixa e tenha algum csp que ela goste mais do que os outros então a questão do csp foi uma regra que foi colocada foi algo relativo a migração para um novo modelo que teve benefícios e teve obrigações bem definidas pela agência aceita agora é claro a agência tem sempre que está observando visando o melhor para a sociedade então a questão do csp trouxe benefícios de uma parte as empresas quando falam assim csp olha eu estou falando daqueles outros esse aqui eu não estou falando dele de maneira que é algo que a agência vem acompanhando eu acho que nesses estudos que nós estamos fazendo é algo que podemos até vir a repensar desde que hajam elementos concretos que levem a gente nessa direção bom temos três pessoas inscritas o companheiro aqui o Birro e o Carlos Rocha a organização está insistindo comigo para a gente encerrar porque diz que tem uma programação esportiva etc eu queria saber o que o plenário decide você quer fazer sua pergunta então temos a última pergunta aqui o Birro abre mão e o Carlinhos abre mão então nós vamos encerrar com essa então vai ser difícil eu fiquei muito sensibilizado com o filme de Barreirinhos porque quando eu cheguei no Brasil 25 anos atrás foi um dos primeiros lugares que eu visitei e mudou mudou e isso é o reflexo certamente de certas inclusões que a gente pode ver digitais ou não mas mudou também porque foi o fim do isolamento eu me lembro que quando eu cheguei lá eu fiquei abismado porque eu descobri que as pessoas eram pagas o salário mensal era saco de farinha e saco de feijão e hoje estamos lá pela vontade de comunidade que não são mais isoladas acesso à internet e usando o que tem que eu acho que é uma das soluções para os problemas do Brasil é usar o que tem usar as capacidades ociosas tem lá uma antena de satélite que provavelmente tinha capacidade ociosa foi ligada a uma rede elétrica e de repente nós temos uma oferta de inclusão digital que era impensável 10 anos atrás e que vai mudar o país não somente nesses lugares isolados mas em comunidades como favelas ou outras que também são isoladas socialmente mesmo estando próximos geograficamente de centros urbanos onde tem a classe A e B o segundo ponto que me tocou muito nesse exemplo de Barreirinhos é que ele está dentro de uma dinâmica brasileira que a gente tende a esquecer mas que é uma dinâmica demográfica mas que tem um grande impacto na nossa indústria de telecomunicação e também de satélite em 1900 tinha mais ou menos 17 milhões de habitantes no Brasil em 1970 90 milhões 35 anos depois somos 180 e vamos ter 250 milhões de habitantes daqui a 40 anos é impossível não imaginar a inclusão dessa população impossível não imaginar não vislumbrar o incremento de entre aspas negócios no bom sentido que eles podem representar para nossas comunidades de telecomunicação e eu acho que um dos caminhos é certamente a utilização das capacidades ociosos eu fico como presidente do Sindicato abismado de ver que nós temos capacidade de satélite ociosa que poderia ser colocada à disposição da sociedade civil com um preço quase que simbólico usando o dinheiro do FUS que foi que foi recolhido pelo governo para facilitar a inclusão digitais e que essa o que só falta ao país é um pouco de dinheiro para que as energias positivas que tem dessas ONGs dessas experiências isoladas que pipoquem no país possam florescer então o que nós temos que como sociedade civil exigir é que tenha retorno e que tenha irrigação e que tenha uso de capacidade ociosa porque elas estão ali e nós precisamos de usar o exemplo do satélite daqui a 15 anos vai cair o que não foi usado nesse tempo vai ser desperdiçado um país pobre não pode desperdiçar recursos portanto a minha mensagem numa mudança conceitual do modelo ela é dupla que vamos ter 250 milhões de brasileiros daqui a 30 anos e pensar que temos obrigação de usar capacidades ociosas seja elas de meio físico ou de pessoas decididas a trabalhar para que o país seja melhor daqui a 30 anos e brincalas a est Solar quem é